Do Vale TV, informação é tudo! De volta com relações de consumo e agora para falar com os cuidados que devemos ter com o nosso açougue. O açougue você compra a sua carne, você sabe quais os cuidados que devem ter? Bom, não existe carne pré-moída, sabe aquela carne moída no bandejão? Não pode, não pode ocorrer aquilo, você tem que denunciar se estiver acontecendo isso no açougue ou pode ser no açougue dentro do supermercado, por quê? Denuncie no órgão de proteção e defesa do consumidor que eles serão fiscalizados e autuados. A carne você tem que comprar e pedir para que seja moída. Outra questão, observe a refrigeração. Tem açougues grandes, que daí já tem aquela refrigeração no meio da loja, que onde vão ali aquelas caixas com hambúrgueres, com às vezes massas, e você tem que pegar uma caixa daquela e ela não pode estar pingando água, né? E também não pode estar com a data de validade borrada, porque isso também é uma irregularidade. Então, isso quer dizer o quê? Que eles desligam a máquina à noite, o que não pode ocorrer, porque vai deteriorar o alimento, né? Com o tempo independente de, aliás, estar dentro do prazo de validade, mas se o estabelecimento faz uma coisa dessa, uma irregularidade dessa, um crime desse, o que acontece? O alimento vai se deteriorar, apesar de estar na data de validade, né? De estar dentro da data de validade. Então, isso você vai perceber. Caixa amassada, caixa que pinga, né? Ou quando você compra, por exemplo, aqueles queijos que geralmente usam nos churrascos, que vem no palitinho, também vem naqueles pacotes que são, na verdade, lacrados a vácuo, o que acontece? Ele tem que estar sequinho, ele não pode estar pingando, não pode estar com a impressão de que realmente está derretendo ali dentro. Outra questão, as carnes amostras devem estar sempre discriminadas, elas devem estar com os preços nelas ali contidos e dizendo qual carne que está ali, porque ninguém é obrigado a saber o que é um colchão mole, um colchão duro, uma bisteca, enfim. Então, o consumidor não pode ter dúvida do que está comprando e do quanto está pagando, né? Por isso tem aquelas tabelas com os preços, com as carnes, mas também ali no açougue, ali na vitrine, onde está pendurada geralmente as carnes, você tem que saber qual carne é aquela que está ali e eles têm um modo de estar identificando, obviamente. E reclame, qualquer coisa. Também pode reclamar, deve reclamar nos órgãos de proteção e defesa do consumidor e também nos dá vigilância sanitária, se você perceber que aquele ambiente não é muito higiênico, não é muito limpo. Se a luz da vitrine, por exemplo, da carne não for branca, porque antigamente, principalmente antigamente, eles colocavam luzes vermelhas para que a carne parecesse mais sadia, né? Porque assim ela vai ter uma coloração melhor. Então tem que estar muito as claras realmente ali, aquela vitrine, com as carnes expostas e com a descrição de cada uma, com os valores também relacionados de forma correta de cada peça que está sendo ali exposta. Tá certo? Lembre-se, a cidadania requer a participação de todos e daqui a pouquinho mais informação aqui no Relações de Consumo para você. Do Vale TV, informação é tudo!